100 anos da escola Miguel Giaca. Nós estamos aqui nas festividades, acompanhando aqui durante a tarde de hoje. São 100 anos de uma história construída com muita dedicação por todos esses profissionais que por aqui passaram e muitos alunos também por aqui passaram. É uma escola muito grande. A diretora, a Marilda Marcos Lopes, está aqui ao meu lado e vai falar um pouco, diretor, agora, sobre o que está sendo feito aqui e se as comemorações vão continuar ainda, né, desses 100 anos. Então, Zaninia, as comemorações, iniciou o ano e iniciaram as comemorações. E hoje pela manhã, vamos falar de hoje especificamente. Nove horas a gente fez uma carreata, foi lindo, os carros todos enfeitados, escritos, balões, bandeiras. Passeamos pelas principais ruas dos bairros onde tem nossos alunos. Voltamos com o show nos esperando e ao meio dia o tombo da polenta, que foi um espetáculo, né, foi um espetáculo realmente. Agora, tarde, vamos ter a Rua do Lazer em parceria com a Unesc e o SESI Senai. E a partir das 18h30, a noite especial com muitas, muitas surpresas. Vai valer a pena a comunidade escolar estar aqui. Bacana, então. E nos outros dias a gente vai ter a continuidade dessas comemorações. Isso. Amanhã também, às 18h40, um espetáculo imperdível. A banda da Polícia Militar, conhecida carinhosamente como o Piano Catarinense, ela existe desde 1898, nunca veio para a nossa região. E a gente tem acompanhado eles pelas redes e apresentações. E realmente, também vai ser um privilégio amanhã a comunidade rio-mainense estar aqui na nossa escola para acompanhar esse espetáculo com a banda Piano Catarinense. Tem muita atração legal aqui. Aliás, essa questão que ela falou da Polícia Militar foi muito bacana. Realmente, é a primeira vez que a banda vem aqui. Ela sai de Florianópolis, vem até aqui para essa comemoração. Muito legal. A gente já tinha até trazido essa informação aqui um pouco antes, né? Porque, enfim, pelos contatos que a gente tem. Mas eu fui me aventurar aqui. Porque tem muita atração, tem muita coisa legal, muitas brincadeiras acontecendo, cultura, tudo envolvido. E eu acabei me aventurando em uma coisa que eu nunca pensei que eu ia fazer. Olha só. Agora vamos saber aqui, ó. Já estou com a mão ali do lado de dentro. Vou colocar. A palma tem que ser virada para cima. Ai, meu Deus. Tem alguma coisa que parece que está lambendo a minha mão aqui. Eu não sei o que é. Ó, eu estou sentindo. Mas eu não identifiquei ainda o que que é. Atividade de toque do Museu de Zoologia da Unesc. Gente do céu. Mas para aí, mas está grande esse negócio. Que é isso, rapaz? Que é isso, rapaz? Que bicho é esse? Estou sentindo. Pena. Acho que é pena. É pena. É pena. Ai, ai, ai. Me mordeu. É pena. É pena, é pena, é pena, é pena. Tem os olhos grandes. Tem os olhos grandes. Tem pena. Uma arara? Não, porque eu não sinto as patas. Presta muita atenção, mas não fala. Ó. Os olhos bem grandes. Ai, meu Deus. Presta muita atenção, mas não fala. Uma coruja? Vamos ver se é uma coruja. Ai, que pariu. É uma coruja de igreja. Ai, meu Deus. Rapaz. Muito bem. Parabéns. Obrigado. Museu de Zoologia da Unesc, também presente aqui nos 100 anos da escola Miguel Jaca. Eu confesso que eu sempre tive medo dessas brincadeiras aqui. Eu até estava conversando aqui com a nossa amiga. Como é que é o teu nome? É Pamela. Ô, Pamela. Você faz parte do Museu de Zoologia? Sim, sim. Eu sou bolsista ali no museu. No museu. Aí foi ela que me convenceu a colocar a mão aí pra ver o que ia acontecer. Eu falei pra ela, eu tenho medo, hein? E aí, então, eu coloquei. E essa atividade, ela é muito feita? E como é que está aqui? Deve estar um sucesso, né? Então, agora a gente começou, né? Pouquinho tempo, mas o pessoal já está vindo. Já veio uns corajosos ali, tentar adivinhar que animalzinho é. Mas estão me chamando o pessoal. Legal, legal. Parabéns pelo trabalho e pela iniciativa, viu? Obrigada. Aqui ao lado, a gente consegue verificar também, olha só, que legal que está acontecendo ali. Confecção do boi de mamão, né? Também ali logo ao lado, ilustrando o folclore brasileiro. Temos ainda, então, aqui o artesanato sendo feito com massinhas, enfim, com personagens, com bonecos. Enfim, tem todo tipo de coisa, né? Realmente, aqui nos 100 anos do Miguel Giaca. Agora, meu caro, o Ricardo Strauss. Por essa, eu não esperava passar, viu? Aqui nos 100 anos do Giaca. Olha só que dinossauro legal ali, rapaz. Que coisa mais linda, né? Que coisa mais linda. Feito de massinha. Feito de massinha de modelar. Olha só, muito bacana. A gente está filmando aqui, está mostrando. Foi você que fez? Sim, claro. Olha, muito legal ser aluno aqui do Miguel Giaca. Sim. Como é o seu nome? É, Lucas de Oliveira Machado. Lucas de Oliveira Machado. Parabéns, viu, Lucas? Ficou legal, hein? É, eu sou autodidata, sou autista. Ah, certo, certo, certo. Inclusive, a gente fez, né? Aquelas reportagens, hein? Em relação à questão da ama. Então, não vamos deixar isso aqui esquecido. Pô, bacana. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Parabéns mesmo. Obrigado pela entrevista também. É, é um prazer. Que legal, cara. Olha, ficou muito legal, muito bacana. Obrigado. Obrigado mesmo a você pela entrevista. Então, 100 anos da Escola Miguel Giaca sendo comemorados e com tanta coisa linda e tanta coisa legal e tanta diversão durante esta quarta-feira.